Olá pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui, dei uma sumida e eu vou fazer um maquia e fala contando o porquê dessa sumida. Estou meio desapresentável porque eu prendo o meu cabelo numa trança porque o meu dedo está muito comprido, se eu deixar ele solto o tempo todo ele emaranha, embaraça, vira uma xoxa. E estou com essa cara de sono porque eu não dormi de noite e eu queria uma louca de eu não tomar o bendito do Alprazolam. Então eu não dormi de noite e estou aqui, dei de agora, morrendo de enjôo, de na hora de não dormir de noite, que acaba comigo. Mas enfim, então eu vou fazer uma maquiagem bem simples porque, na verdade eu não gosto de maquiagem muito complexa, né? Nem sei fazer mesmo. Vou pegar o meu espelho, passar primeiro o primer no rosto que está virado no peral, está com uma espinhona aqui, um pouco de alergia no olho. Eu dei uma sumida, é, porque as coisas ficaram um pouco complicadas. É, eu nunca tive experiência antes com o talpo da Ruth, do Takabunja. Eu nunca tinha tido experiência com depressão antes. E depois de tanto tempo quando vivendo com ansiedade, infelizmente, aconteceu. E na depressão me dá vontade de fazer porcaria nenhuma, né? Que a gente sabe. E daí eu fiquei afastada dos vídeos por um tempo. Nem que eu faço mais vídeos para me distrair, né? Eu não tenho que ir para ajudar as pessoas e me ajudar. Eu não tenho um objetivo de ter um canal grande. E a minha paleta da Make B, da Boticário, que já está bem velha, por sinal. Eu gosto de maquiagem assim, mas eu não sei fazer nada profissional. É uma sombra bem clássica, simples. É uma sombra marrom para esconder essas minhas alergias. Não sei como é que eu estou dando aberto aqui falando com vocês. Está difícil hoje, viu? Assim, quando eu era adolescente, eu experimentei um pouco de depressão, sabe? Mas não é uma coisa forte como está agora. Estão bem longe disso, sabe? E agora é aquela coisa de falta de energia para tudo. Falta de vontade de viver. Não é falta de vontade, eu não consegui mesmo, o corpo não vai, sabe? Desculpa a luz que é a janela, ela está brilhando forte aqui. É. Só hora a gente não respira. Não respira. Me falta coragem e energia para tudo, gente. Para tudo. Eu atribuo, porque sim, eu não tinha até então depressão, até começar a tomar ópera zolã. Então, eu atribuo isso a ele. Não tinha mesmo. E eu acho que tem a ver com ele, né? Porque isso é um antigo, antigamente, e agora o blush está acabando já. Amor esse blush. Antigamente eu não tinha. E agora eu tenho. Desde que comecei a tomar ele, eu comecei a sentir depressão e ter ficado cada vez pior. Iluminador. E é um dos efeitos colaterais dele, na verdade, né? É a depressão. Ai, a gente cai na conversa dos médicos e acaba perdendo uma coisa pior do que a gente já tinha antes. Eu acho que tem alguma coisa pior do que a síndrome do pânico, né? Tudo é ruim, né, pessoal? Esse batom é da Ruby Rose. Vamos jogar um gritinho nessa coisa. Vamos jogar um... Wow! E aí, eu acho que eu adoro isso no meu dedo. Assim, deu olho mesmo, na verdade. E aí, gente, isso é difícil. Agora eu vou tentando subir as babáras, né? Ou talvez... A oprazolã, que eu estou tomando junto com a sertralina. A sertralina, a única coisa que me dá, se eu não tomar com bastante água queimada, a salva, fora isso não me dá efeito colateral nenhum, só que também não estou vendo resultado nenhum, porém. Também não estou vendo resultado nenhum. Deixa eu procurar, né? Entendeu? Tudo arrumou um pouco de... Preciso consertar. Eu agradeço as pessoas que vieram tentar me dar uma ajuda esses dias aí, me mandando mensagem. Deixar meu Instagram aqui embaixo, pra quem quiser dar uma olhada. Ultimamente, até, pra você ver como eu tô muito nem em rede social, eu ando gostando, mas lidar, que eu sempre adorei. Embora eu seja muito fã do Instagram. 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 Mas... Eu gostava um pouquinho. Vou tirar essa cartinha. Então, agora eu vou tirar umas fotos, pra vocês verem melhor a maquiagem, porque ela tá ruim aqui, ó, nessa luz. E é isso, pessoal. Só me explicando um pouquinho porque que eu sumi, são por causa desses problemas. Mas, em breve, eu vou gravar outros vídeos focando mais na depressão. E estamos seguindo firme, forte, truplicando, como qualquer um que tem síndrome de pânico, depressão e tia chaquatro. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintal